São eles, o Karma da Esperança de Mooshiki Otsutsuki e o Karma da Destruição de Ishiki Otsutsuki. E a pergunta é, de que lado você está? E a pergunta é, de que lado você está? Oi gente, eu sou o Gabriel, e seguinte, eu estou aqui no último episódio de Naruto Guerra 3, olha só. Se você não viu o último vídeo, vai lá ver, que isso é muito importante pra você ficar ligado. Tem uma playlist aqui do lado, vê todos os episódios de Naruto Guerra, pra você ficar por dentro de tudo, pra você saber como vai ter essa final aqui, também pra vocês meio que entender todo mundo, o avanço que a gente teve aqui na série, e muito mais. Peço que vocês deixarem o like aí embaixo, se inscrever no canal se for inscrito. Lembrando que está 3 vídeos no canal, 3 e 15 e também as 6 e 15. Fica ligado no seu horário, inscreva no canal se for novo, ative as notificações, deixa o like aí embaixo e comenta se vocês querem mais episódios de Naruto Guerra. Não mais episódios, mas que Naruto Guerra 3, 4, 5, comenta se vocês querem mais Naruto Guerra aqui no canal. Gente, eu vou entrar aqui em cálculo do Ikuta Dainá, já estou em cálculo, eu vou só desmuntar aqui, porque a gente vai lá pra guerra já, eu vou até desmuntar aqui já. Aí galera, tranquilo, tudo bom? Tranquilo, então, o negocinho, o negocinho, dá pra ver que a gente está em minoria, então... É, o Rigofs não está. Não é minoria, né? A gente está igualado com os caras, sendo assim, direto. Sim, mas a gente perdeu um membro, então já é uma grande diferença, eles são muito fortes e tal. É, mas a gente teve um problema com o PC, né? É, então, a gente vai ter que levar na estratégia. O que eu pensei? Gabriel, você é muito forte, né? Você consegue tankar? Consigo, consigo. Então, que tal eu e o Zane fazer uma dupla? Porque, mano, eu e ele dá um dano físico que, meu Deus... Olha, vai ter que ser o seguinte, como a gente está com a pessoa menos, tem que ficar nós três juntos o tempo todo. Nós três tem que ficar juntos. É, não, a gente tem que ficar juntos. Se alguém vir pra cima, vai nós três em cima. Dudu, vamos supor, o Gabriel está morrendo. Vai todo mundo jogar o Gabriel. Dudu, jute de gelo, taca em mim e o Zane para salvar a gente. Taca em você também para se salvar. Quando a gente travar, se a gente travar, taca o jute de gelo, protege a gente, entendeu? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, vocês já querem ir pra lá já e ir conversando? Não, eu acho que é melhor não. Deixa eu dar uma olhada no Jota, ninguém chegou. Então, vamos esperar um pouquinho. Ó, se não me engano, eu acho que todo mundo vai falar que quando eu chegar lá, a gente vai falar jute de gelo. É, na hora que todo mundo chegar lá, eles vão avisar. Então, a gente vai ter que eu e o Zane pode ficar juntos, que eu e ele dá um dano que ninguém aguenta e você também é muito forte. Então, tipo, você, eu acho que você consegue tankar um pouco e se eu e o Zane for em cima de um, acho que a gente mata, tá ligado? É, porque sim. Então, ele não pode levar nisso. Ele tem uma defesa boa e um ataque bom e ele tem um ataque absurdo. 88º. Sim, sim. Sim, sim. Olha, gente, vai vendo as cestas que estão chegando, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu tô com o jutsu destrutivo, que é a AC3. Se alguém vier, assim, sabe o... Qual é o nome? O jutsu do Colau, o Tengash C? Não, é, o jutsu do Tengash C. Então, esse jutsu aqui é bem destrutivo também, dá pra eu usar com os caras. Vamos ficar aqui em cima, vamos ficar aqui no topo. Ô, Edu. A pergunta antes de começar pra guiar. Aperta F5 aí, já que você tá com a máscara, confere se você tá com o portão ativado aí. Eu tô com 6, né? Eu não posso liberar até o 8, então... Ele tá, ele tá com 6, eu tô vendo o order, ele tá branco aqui. Ah, tá, é que... O order tá tudo branco, parece que, né? É, o order tá branco. Pode estar... Alguém chegou lá, gente? Vem no journey map. Não, você quer mandar que a gente chegou? Já chegamos? Não, ainda não. A gente não. A gente tá perto, a gente tá perto. A gente na frente. Aqui é o pico ali embaixo já é a guerra, tá ligado? Deixa eu olhar aqui. Ah, mano. Eu tô aqui na frente. Não, é bem, tipo, ó... Você tem uma ideia, Gabriel? Eu tô vendo, eu tô vendo ali, eu tô vendo. 50 metros aqui. A gente dá isso aqui já, tá ligado? Sim, sim, eu ouvi, eu ouvi ali, eu ouvi ali. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Não vi não, tô vendo ninguém aqui não. Tem o seu static, o Cyrus, todo mundo aqui, ó. Ah, eles desceram, desceram. Então dá uma volta. Tá, tá, tá. Tá, vamos... Cadê o zílio? Ele tá lá embaixo. Vamos dar a decidinha, mano. Vamos descer tudo, não. Vamos dar a decidinha aqui. Eu tô vindo aqui, pra trás, Gabriel. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, 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 ó. Vamos ficar aqui desse lado aqui. Eles estão vindo por aqui? Eles estão vindo por aqui? Sim, não. O Noah deu uma volta no coisa. Ele tava subindo e ele foi lá pro outro lado. Você vai vendo? Tô, 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 tô. Você prepara. Qualquer coisa, a gente tem que ajudar o Gabriel, porque a gente tem que fazer um absurdo. Sim, 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 claro. Tá, gente, vou fazer assim, já. Eu vou separar tudo que eu vou usar aqui já na minha mão. Direto, eu vou usar isso aqui. Eu vou separar agora. Já tô com skin slime. Já separei tudinho, tudinho, tudinho. Com medo, eu vou deixar pra trás. Chegamos. Avisa, avisa, pode avisar. E isso aqui, provavelmente, eu devo usar também. Eu já vou usar isso aqui, porque é uma coisa que é importante, então... Eu vou ativar uma coisa aqui minha, que ele já me dá resistência, força e etc. Eita, peguei. Esse menino aí, sei lá, essa invocação, ele regenera vocês, ele? Não sei. Você já testou pra ver se regenera? Eu tô só perguntando assim. Não, mano. É, cadê-se. Eu acho que regenera. Não. Ela regenera o chakra do anime mod. Ela regenera o seu chakra? Do anime mod, de um em um. Bom, um é tipo... Um a cada quantos segundos? Você tá um 15 mil certinho de chakra? Sim, tô com 15 mil de chakra. Dei uma opada aqui. Tô bem poderoso aqui, amor. De coisa aqui. Eu não ativei o karma ainda. Tá, o pessoal chegou. Quando alguém... Primeira vez lá que chegou. Vamos descendo devagarzinho, galera. Vamos descendo devagarzinho. Me segue aqui. Falou que chegou. Falou que chegou? O Alex aí falou que tá chegando. Tá, vai. Vamos descendo aqui. Vamos descendo aqui. Bota que chegamos aí no chat. Pode botar. Pode botar que chegamos. Ah, eles estão aqui em cima. Ah, já mudou? A cara. A cara tá em cima. Ah, entrou. Voltou. Vem aqui, vem aqui pra... Vem aqui pra esse lado aqui. Tão vendo? Cadê você? Tô indo aí, tô indo aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ficar do lado de cá. Ok, ok. Tem muito ainda. Não vou ficar longe. Vamos ficar longe. É bom ficar perto não. Vamos dar uma afastadinha dos caras aqui, mano. É até bom. Tem por aí, tem por aí. Ah, eu não tenho não. Acaba mexendo. Ali, antes de novo. Olha aqui embaixo, ficando de camper não, hein. Já está aqui, uai. Como assim, uai? Eu não tô vendo ninguém não que eu tô com o Tinha aqui embaixo. Eu não tô vendo ninguém porque eu tô com o Tinha aqui embaixo. Vem me seguindo, vem me seguindo. Ah, eu vou seguindo você, Dudu. Você tá sendo meus olhos aqui. Vai, cadê os caras? Aqui embaixo, né, Gabriel? Tô, tinha que ir aqui embaixo por causa de lag. É, vocês já sabem, não precisa dizer. Vamos lá. A gente, eu vou matar essa bichinha aí sua porque tá travando um pouquinho. Só, só, depois você vai com aquelas de novo, beleza? Diba, 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 relaxa. É, substituição aqui, beleza. Eles estão onde? Eles estão onde? Eles estão na reta da guerra. Eles estão na reta da guerra. Gabriel. Oi. Mesmo que tem uma lagada pra vocês, é pior que você fica com ela. Se não é lagada, pode perder. Boa, boa, boa. Pelo menos eles não vão conseguir. Se eles não vêm a gente de longe, aqui eles não vão conseguir enxergar a gente, não sabe? Sim, sim. A gente é do lado. Você tá do ladinho? Já. Vocês colocaram aí que chegaram? Já chegamos. Ah, meu querido. Fala aí, meu querido. Fala aí, cara. Fala nada. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Não fala nada, não fala nada, não fala nada. Sim, sim. Pronto, pronto. O Alex aí perguntou pronto. Que bom. Que bom. Cuidado, que eu tô envolvendo o céu. Fala, vem mesmo. Ai, gente, travou. Calma, Gabriel. Travou. Depois eu te tacou, eu te tacou isso, pois não. E o Malaga, você sabe que que bom? Hã? Que bom. Que bom. Ah, eu te... Ah, é, voltou. Eu te bati, Zé? Não, é oito. Três, ó, vai começar. Três. Dois. Dois. O que começa a guerra? Pô, começou. Começou, começou. Começou, shift, shift, shift. Vamos ficar na escolta. Jalen, sei que tá... Poxa, veio um ovo pra mim aqui, mano. Cadê os caras? A Rinder tá alta, o time. A Rinder tá alta. A Rinder tá alta. Tá no... Sete. Vocês estão vendo eles? Onde eles estão? Ninguém tá vendo. Eles estão lá no meio. Vamos andar devagar, vamos andar devagar. Vem, 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 andando, shift. Vem, vem, andando, shift. Vamos andar devagar, galera. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar, devagar. Dudu, fica... Gente, fica tudo... Fica... Fica nós três perto, entendeu? Se eu vim atacar, vai nós três juntos. Tem nós três, mano. Aí não consegue se bater, né? Não, não dá pra se bater. Então, a gente... Ó, o que serve está vindo. O que serve está vindo? Aqui, ó. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. Ataca inteira, ataca inteira, Otamino. Tá vindo pra... Otamino tá vindo. Aham. Não, eles estão ali no meio. Eles estão nessa reta aqui, ó. Ah, eu coloquei o bagulho aqui. Ô, Gabriel, é bom que eles vão atacando. Eles estão subindo pro morro, eles estão subindo praquele morro lá. Porque aí a gente tava... Eles vão... Eles querem fazer uma coisa com a gente, entendeu? Vem aqui, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Pera aí, rapidinho. Tô arrumando os controles, vai. Mano, vem aqui, rapaz. Dá uma segunda aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Nossa, tá vindo pro lugar errado. Oi? Pera aí, a gente tá aqui. Aqui, os caras são vindo. Os caras são vindo. Eles estão vindo, eles estão vindo. Aí, ó. Eita, pega. Tacou o bojudo isso ali. Ó, o outro tá vindo. Tá vindo pra vocês ali. Foi dois, foi dois, foi dois, foi dois. Catou? Agora eu não sei quem que eu foquei. Eu não sei quem que eu foquei. Ó, só o Alex. Nossa, o Alex tá vindo atrás mim, mano. Gente, me ajuda aí. Salva aqui, eu tô sentiá-la. Tô ficando sem taca. Cadê vocês, Adel? Aqui, ó. Tô pulando aqui, ó. Alex tá aqui atrás mim. Tá aqui, hein? É, Alex tá atrás mim aqui. Aqui, gente. Tô sem taca. Vou ter que comer bolinho já. Tive bem com o ganho aqui. Tacaram o bojudama, tacaram o bojudama aqui em mim. O bojudama? Ah, não, o bojudama não. Eu sei que fosse o bojudama. O que é esse de fogo aqui, gente? Só que tem retenção ao fogo. Cadê vocês, gente? Tô procurando vocês. Cadê vocês? Fica perto, fica perto, fica perto. Cadê vocês? Aqui, esse que é ele. Aqui, esse que é ele. Aqui, esse que é quem? Cadê você? Cadê você? Vamos ver, gente. Usa Edu de ponto. Já que Edu tem isso usando, é mais fácil achar. Pronto. Eu não... Eu sei, eu sei, mas o sono dele é igual do... É igual de alguém. Quem tem sono no host também? Eu, eu sou. Ah, é você aqui? É você aqui? É que não dá pra ver seu nick. Vamos ficar junto. Vamos ficar perto. Vamos ficar perto. Tá, eu vou comer um lá, minha aqui. Vamos ficar aqui dentro do sono do Zudu. Não, eu tô com zero de chakra, velho. Hã? Eu tô com fome, mano. Eu tava com zero de chakra. Nossa, eu tô regenerando, regenerando. Vai regenerando, vai regenerando. Tô regenerando. 80, 85. Mano, ruim que o meu chakra desce muito rápido. Tá, eu não usei o carro... Mano, eu falei o seguinte. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Eu não quero gastar o meu chakra natural, velho. Porque eu tô com medo de... Oi. Tem como é que não era o chakra do Ana? Você sente que tá ativado o chakra? Ou não? Eu acho que não. Em Isabel. Tá, vamos devagar. O Cyrus tá ali, vamos devagar. Vai, vamos indo. O Cyrus tá aqui, todo mundo tá aqui. Todo mundo tá aqui no meio. Vamos devagar, vamos devagar. Ó, o Noah tá vindo aqui, ó. Ó, o Noah tá vindo aqui. Ó, o Noah aqui. Focam aí você, Dudu. Cadê, cadê, cadê? Eu sou o Suzano. Eu sei, mas é difícil focar ele, tipo, com você dois no meio. Vai, vem, vem. Ai, vai, foca. Foquei, foquei. Foquei, foquei, foquei. Não vai não, vai pra cima não, vai pra cima não, vai pra cima não. Ele vai pra armadilha, vai pra cima não. Volta, 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 volta. Cadê vocês? Ai, usou bagulho que tira a taca. Usando bagulho que tira a taca. É que o Suzano, não sou o Suzano. Eles só usam com Suzano esse bagulho. O Noah tá vindo aqui, o Noah tá vindo aqui, ó. Vai não, Gabriel, vim pra trás, vim pra trás. Vim pra trás. Eles são só três. Eles são tudo afobados, ó. Tá todo mundo ali em cima. Deixa eles lá, deixa eles lá. Se matando, aí fica pra trás. Eu vou diminuir uma minha taca aqui. Eu vou usar eles também, peraí, cadê, aqui, ó. Eles são bem aqui, ó. Eu vou usar também, eu vou usar também, peraí. Eles estão ali falando bagulho de perna, cão, tudo taca deles lá, ó. Vai, eu vou. Na hora que o último é morrindo, qual é que a gente fala que eu creio pra... O que eu queria agora? Oi. O que eu queria quando a gente tava treinando? Olha aí, o Alexei. Olha aí, o Alexei. Bora lá em cima, bora lá em cima, bora lá em cima. Tá todo mundo batalhando lá. Bora lá em cima. Não, Alex, eles tão... Dudu, eles vão usar a coisa pra tirar o seu chakra. Ali, ó, falei. Eles vão usar a coisa pra tirar o seu chakra. Edu. Quem que tá ali? Tem alguém batalhando o Coco? É o Coco que tá ali? Tá todo mundo, tá todo mundo. Não, ali, eu tô do outro lado, Dudu. Você tá... Meu Deus, qual tá vindo pra cá? Qual tá vindo pra cá? Qual tá vindo pra cima de mim? É, porque tem dois rostos. Tem você e o... Ah, não, o Johnny tá com o vermelho. Tem um rosto só, né? Aqui, vem, vem, vem. Mirei um. Eu acho que foi isso, acho. Ah, não sei. Eu mirei não, tô batendo. Ah, eu mirei você. Eu mirei você. Olha o Alexei tá aqui, Alexei tá aqui. Olha o Alexei tá aqui. Nossa, eu tô do preto. É o Alexei tá aqui. Usaram isso aqui, ó. Meu Deus, mano. Isso tem muito sussando. Eu não consigo ver o que tá acontecendo. É, mano. Eu vou tirando chakra também. Ô, mas tirar chakra... Eu recuei, recuei, recuei. Recuei também. Tô aqui, tô aqui, Dudu. Tô aqui do seu lado, Dudu. Mano, eu assisti. Dudu, usa o Tsukiyomi, velho. Se quiser usar o Tsukiyomi, usa. Você não tem o Tsukiyomi? Puxa, Dudu. Cadê o Zodem? Ah, tá aqui do lado, tá aqui do lado. Ó, questão de estratégia. Eles estão muito afobados. Na estratégia... Ó, eu não usei o modo sábio e nem o meu karma ainda. Eu tô junto, tô guardando o chakra. Sabe o que eu percebi agora? Que eu não tô usando? Hum. O que é de Tsurugan? Ativa, Zede. Ativa, vai com tudo, ó. Aqui é guerra final, mano. Ele arranca muito chakra? Arranca. Nossa, que nem água. Então desativa. Ativa quando você for usar. Mirei no Tsaires, mirei no Tsaires. Cadê? O Johnny tá aqui, ó. Vai, foquei no Johnny, foquei no Johnny. Eu tô indo no Tsaires, eu tô indo no Tsaires. Alexei tá 3 Tsaires também. Ó, Tsaires tá descendo. O bicho tá correndo, o bicho tá correndo. Calma. Mano, é o pior que eu tenho que desativar o Tsaires pra saber quem que eu tô focando. Tô atrás do Tsaires, tá gente. Calma, calma, tô atrás do Tsaires, tô atrás do Tsaires, tô atrás do Tsaires. Quem que fez esse clone? Foi você, Zede? Eu, eu, eu. Tá, eu vou fechar um pouco. Cadê? Dudu, Dudu tá lá na frente. Dudu tá lá com Tsaires, eu vou dar TP. Ó, lembrando, se alguém tiver que ter problema, já chama que vai todo mundo pra cima, mano. Dudu, você foi pra onde, Dudu? Nossa, o Johnny's on my juts, o Johnny's on juts que eu tenho ali, velho. Cadê você? Cadê você, Dudu? Aqui, Dudu. Trás, trás, aqui, aqui, aqui. Vem aqui. Cadê o Tsaires? Cadê o Tsaires? Tsaires fugiu, Tsaires fugiu. O Johnny's on juts pra explodir aqui tudo. Cadê você, ô Gabriel? Não, o Gabriel não, o Zede. Cadê o Ezede? Cadê você? Taquem os dois juts ali de explosão. Fui eu, fui eu, fui eu. Fica tranquilo. O Nô tá correndo aqui. O Nô tá correndo aqui. Vem, 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 vem. Bora em cima, Nô. Fockei, desfockei. Eu pulei sem querer. Calma, calma. Ó, lembre-se. O Coltac, ele tá fazendo uma coisa que a gente... Aí, ó, ó, o Alexei, o Alexei, ó, Alexei, ó. O Leg, o Leg, o Leg, o Leg, o Leg. Tá tranquilo, não, mano. Vou botar também neles lá, vou botar neles lá, ó. Mano, mano, olha. Olha só, o time da Taka tá totalmente separado. Tá o Stardy que sozinho, enquanto Alexei. E o... Esse aqui, quem? Caraca, o Coltac, eu tô indo pro Coltac, eu não quero do lado. Ó, sério, isso aqui, ó, sério. Vamos, Sairos, todo mundo em cima do Sairos. Tô indo, tô indo. E aí, Sairos, e aí, Sairão, e aí, Sairão? Vai, 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 vai. Ele tá ganhando, ó, bicho. Calma, calma, calma. Mano, Sairos, corre. Perdi o foco, perdi o foco. Peguei, não. Peguei o foco, peguei o foco. Teleporta pra cá, beleza. Eita, acho que eu fui pra frente. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu vou de novo, ué. Fockei nele, mas eu perdi o foco de novo. Eu tenho no Kamui, eu tenho no Kamui. Ah, você tem Kamui? Caraca, eu perdi. Gente, eu perdi vocês. Perdi vocês de vista. Achei. Aqui, aqui, ó. Calma aí, calma aí, volta, volta, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Não fica no meio, não, porque... Gente, sabe por que eu tô querendo evitar que vocês fiquem no meio com Kou? Porque ele vai usar a Universal Pool alguma hora. Quando ele vê que tá todo mundo junto, ele vai usar a Universal Pool. Aí, Sairos, Gabriel, o Sairos, foi tudo lá. É, mas o Alex está atrás de você, não sei se você viu. Ai, caramba, quem é isso aí? Sai de longe, sai, 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 sai. Tão em cima dos seis, eles querem em cima da gente. É porque sabe que eu tô com força, né, velho? Cadê o Dudu, cadê o Dudu? Vai, 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 o Noa, aqui, o Noa, aqui, o Zayn. Vamos atrás de Noa, foca no Noa. Vamos atrás de Noa, vamos atrás de Noa. Não bate no Alex aí, não, foca no Noa. Não, eu não vou estar morrendo, não vou estar morrendo. Nossa, mano, ninguém... Nossa, vai, vai, eu tô... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando isso aqui, eu tô tentando isso aqui. Eu não vejo você, Dudu. Ué, não, não era tudo bem, eu vou, cara. Foca o Alex aí também, gente. Não esquece o Alex aí, não, Alex. Esse aqui é o problema aqui, né? O Noa tanto assim, não. O Noa é, mas o Alex aí... Ei, o Sérgio está aqui. O Sérgio está correndo a guerra inteira, mano. Ele está rondando aqui tudo. Ele é policial, era. Ai, travou, gente. Dudu, ai, voltou. Dudu, já vai... Lente, Edu, que coisa prende, a gente prende. Tá aqui, um juts lá de coisa, lá. Um folhinho só, um. Edu, eu só usei dois lames agora. Eu usei bastante lames. Ô, veio um ovo aqui pra mim, mano. A Katsui, o ovo da Katsui aqui pra mim. Calma, tá o Cyrus. Mata o Cyrus. Ah, mano, ele usou o negócio. Não vou ali pro meio, não vou ali pro meio. O que que tá atrás de você, Dudu? É o Alex aí? Não, ele tá atrás de Cyrus. Ah, tá. Você quer que o Alex atrás de Dudu? Meu... Mano, a gente tá sendo... Eu acho que a gente tá sendo... Eu acho que a gente tá sendo o mais esperto, mano. Sem caô. Tá, eu tô com o Rasengan aqui, pronto. Mano, por que de vez em quando a sua sua matéria tá com recurso? Ele tá com recurso ainda. Não sai, tô com ele. Pera aí, pera aí. Ah, não sai. Pera aí que me der. Ele vai descer que eu vou pegar ele aqui. No... Cala aqui. O Noah fez clone, Dudu. Até de você, Dudu, Dudu. Deixa eu tiro isso. Tirei. Eu tiro, eu tiro mais rápido. Ah, tiraram já. Eu tenho sujinho de clones. Que eu explodo tudo. Vai, Nono, então. Vai, Nono. O que é que ele ta usando? Ele ta usando o receptor do chakra, DUDU! Ele ta usando o receptor do chakra, toma cuidado! Isso acaba com o seu chakra, impede você de selecionar os ajustes no ponto certo. Calma, calma. Eu to não ensinando isso. Eu foquei, eu foquei também. Eu vou ficar aqui em baixo, ele vai cair e vai vir em cima. Boa, ataquei uma tenaça nele. Eu não ensinou tudo direito. O static morreu. Morreu, morreu o static. Mano, eu dei um tapa até agora. Eu to com a vida cheia ainda, ninguém me bateu até agora. Só o Lexei que me deu alguns tapas ali, mas não foi aquilo tudo. Vai em cima do novo, vai em cima do novo. É, mano. Ó, os caras vão ir pra cima agora. Já que agora eles perderam o foco dos moleque ali. Não sério, não sério. Vem em cima do novo. Vem em cima do novo. Vem em cima do novo. Cadê o sério? Cadê o sério? Cadê o sério? O sério já é mais fácil ainda. Não se... Ó, eu vou ativar o karma, gente. Eu vou ativar o karma qualquer coisa. Se fala... Tá, ativar o karma. Ativar o karma, 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 ativar o karma. Ela tá fugindo. Beleza, não tá dando tanto dano. Qual é a coisa? Eu vou ativar o modo sábio. Vai, vai, vai. Mata ele, mata ele. Aqui, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo. Desceu, desceu. Vou matar, vou matar, vou matar. Dudu, você vem morrendo, fala. Boa, Dudu! Ele bugou, mas morreu. Morreu, morreu, morreu. Aí, travi, Dudu. Aí, voltei. Travou de novo, voltou. Morreu, morreu. O Cyrus morreu. Ó, fica com o Onimin, gente. Fica com o Onimin aqui. Morreu. Ele bugou. Olha lá, o Cyrus aqui ainda, mas ele tá bugado. Mas ele morreu, uai. Se ele bugou, ele morreu, uai. Eu morro. Vou morrer, vou morrer. Socorro, Dudu, já dolei-o. Tirou meu chakra, tirou todo meu chakra. Tirou todo meu chakra. O Alex, você focou em mim? Ajuda aqui, Dudu. Dudu, ajuda eu aqui. Eu vou te punir, eu vou te punir. Prendi, prendi. Valeu, valeu, valeu. Boa, boa, boa. Quebra isso aí correndo. Eu explodindo, eu explodindo. Eu vou regenerar meu chakra primeiro. Depois eu saio daqui. Aí, meu chakra voltou. Tá, eu vou ficar aqui um pouquinho. Calma. Recua, recua. Eu vou regenerar meu chakra. Ficar de chifre aqui dentro. Eu tô vendo todo mundo, eu tô vendo todo mundo. Calma aí, Jiren. Não vai não, vai não, Dudu. Calma, galera. Eu tô regenerando um pouco meu chakra. Regenerando um pouco meu chakra. Fica aqui perto do bagulhinho do que Dudu fez. Fica aqui perto do bagulhinho do que Dudu fez. Meu chakra voltou. Aí, eu tô aqui fora. Cadê? Tô andando pra Dudu. Tô andando pra aí. Tô andando pra aí, Dudu. Tô andando pra aí. Falta só um novo. Ué, o Sairos voltou? Eu não sei. Ele tá bugado, mano. Ele tá vivo pra mim. Não vai, mas tem ele que morrer então. Não vai, não vai. Ah, acho que ele não morreu não. Ele morreu, mas apareceu o Sairos que foi pra fora do mundo, mas ele ficou bugado. Tá, eu foquei aqui no novo. Foquei. Nossa, eu dei um tapa. Eu dei um tapa no novo. Ele morreu. Tá ligado? Quem que tá focando? Quem que bateu aqui? Foi o Sairos? Ah, o Alex tá aqui de novo, mano. Gente, ajuda aqui com o Alex tá aqui de novo. Alex tá aqui de novo. Seguro que eu tô atrás do Sairos. Não tem como. Alexei, Alexei. Tá dando dano. Tá arrancando muito, Tchaca. Aí tá o Coco junto. Oh, Focó, Alecou e Alexei aqui de mim. A gente vai ajudar aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou ativar o Chakra Sábio. Tá. Tem o estilo do Alexei. Tem o estilo do Alexei. Tá. Comer aqui um bolinho. O Chakra Sábio tá ativado. Aqui. A vida dele tá descendo. A vida dele tá descendo. Então vou virar. Vem aqui o Zayden. Vem, Zayden. Cadê o Zayden, mano? O Zayden tá... Não dá. Não tá dando. Tá arrancando muita vida minha. Tô gastando muito bolinho. Eu vou ser no Alexei, gente. Tá. Eu foquei no Zayden. Não foquei no Co. Edu. É pra parar? Edu. Não. Não sei não. Vamos continuar, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? O Zayden já morreu. O Zayden já morreu. É, mano. O Zayden já morreu. O Zayden já morreu. O Zayden já morreu, então. O Zayden já morreu. O Zayden já morreu. O Zayden já morreu. O Zayden já morreu. Tô embaixo da terra. Tô embaixo da terra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu fui pro Void. Eu fui pro Void. Como assim? Vai. Não dá, não. Ah. Sacanagem, mano. Que é um bom. Fui pro Void. Ah. Isso é errado, mano. Eu fui pro Void. Eu fui pro Void. Show, mano. Fá. Todo mundo foi pro Void. Ah. Que sem graça, mano. Se morrer, já foi. Ué, você que que eu falo? Sai do Void? Sai voando? Eu saí do Void. Eu usei o Camus. Não tem como eu saí do Void. É, vou morrer. Não tem como eu saí do Void. Show, mano. Ali não tinha que fazer, velho. Show. Show. Eu tenho que comer o bolinho ainda. Não vou comer o bolinho aqui. Eu vou morrer, porque eu tô no Void. No final, eu fui pro Void. Eu também. Show, mano. Já que... A gente morreu, pode alguém, né? Já que... Eu ia... Eu ia explodir tudo. Mano. Eu ia atacar a bagulha pra explodir, mano. Só que... A gente foi pro Void. Tá ligado? Eu tenho o que? Não tem. Tá. O negócio é o seguinte. O que aconteceu? Nós três fomos pro Void. Bugou. Então, era uma regra que não podia ir pro Void. Porque eu não tinha intenção da gente morrer no Void. Então, nós três voltou. Certo? Beleza. E o Cyrus, ele tinha morrido pra mim. Pra quem viu. Ele bugou também. Voltou. Mas o Cyrus morreu. Ele morreu. Então, o Cyrus morreu. E agora eles já tão vindo. Enfim. Ah, eu ia pedir mais bolinhos. Foco, Johnny. Foco, Johnny. Eu ia pedir mais bolinhos. Só que não deu. Olha, que você vai vir atrás de mim. Quer ver? Ele vai vir atrás de mim. Quer ver? Nossa. Esse giro de explosão. Ativei o modo sábio. Ativei o karma. Vai com tudo. Vai com tudo agora. Porque a gente voltou, tá ligado? Por causa de que deu um bolinho. Agora eu não tô. Mano, eu e você e o Johnny. Tem um nó vivo ainda. Cês querem ficar, tipo, aqui coisando? Cês querem entrar junto? Cês querem entrar junto? Eu vou lá de vocês, agora. Sai da montanha. Sai da montanha. Sai da montanha. Desce, desce, desce. Desce. Desce aqui, desce aqui. Desce, desce. Mano, porque tipo... Dudu, travei Dudu. Prende eu, Dudu, prende eu. Ah, voltou, 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 voltou. Nossa, ferrou. Nossa, o Alex veio pra mim na hora. Estou indo aqui. Agora a gente já tiver aqui um monte de salve pra não gastar um pouco de chakra natural. Alguém vai vir aqui comigo? Ajudar o Johnny? Bom, o Alex tá atrás de mim aqui. Eu tô dando de capaca um pouco do Alexei. Gabriel, o... Não, quer dizer, Jiren. Vai, Jiren. Aproveita que ele focou em mim. Aproveita que ele focou em mim. Aproveita que ele focou em mim. Vem, vem. Vamo lá, vamo lá. Tá eu e o Zerick no Alexei. Beleza. Olha agora. Ah, ele fugiu. Usa o bagulho. Ele tem o bagulho lá do Minato. Ele tem o bagulho lá do Minato. Cadê ele? Cadê ele? Tá lá em cima. Ele subiu? Prendi o gol. Prendi o gol. Tá aí eu contra o Johnny. Show, show. O gol saiu, o gol saiu. O gol saiu daí. O gol saiu. Gol aqui. Segura o Blast. Ahn... Cadê? Vai. Peraí, que danou, mano. Que que tá morrendo aqui? É você que tá morrendo aqui? É você que tá morrendo aqui? Não, era. Mas eu comi bolinho. Ah, esse aqui é um chakra, velho. Pô, o Suga chakra é zoado, mano. Não tem problema. Eu tiro deles também. Os três sem fio de win. Eu tiro deles também. Eu tiro deles também. Não tem problema não. Alex aí tá aqui, o Alex aí tá aqui. Alex aí é o gol tá em cima de mim. Ah, eu vou ter que ir no lar, hein, mano. É pra da vida. Foquei aqui no Johnny, foquei aqui no Johnny. Cadê, cadê? Foquei no Johnny aqui, beleza. Calma. O que tem que ver? Vai, tranquilo. Como aqui. O monte vai ser aqui, beleza. Foquei aqui no Johnny. Tô aqui no Johnny, tô aqui no Johnny. Tô aqui no Johnny. O gol tá atrás de mim. Eu tô no Johnny, tô no Johnny. Eu não sei, tô não sei. Eu tô aqui no Johnny. Dudu, toma cuidado, tem que ficar sempre perto da gente, entendeu? eu acho que tem problema de travar sei lá o aí está morrendo você ajuda a gente é forte que você tá com você só me acabou como bolinho com bolinho que vocês ele mexe aqui tá aqui tá aqui a material assim que eu sou melhor ainda que quando mais é na tela mais é que ela é tão errada no ritmo então a gente mim acho que eu acho que não é alexei Alex aí Alex aí Alex aí Alex aí o Alex aí também Alex também eu tô batendo neles eu tô entrando aqui no meio de samba ai vou morrer comer lá tipo comer lá meus lá menina um bolinho é que eu tenho então botei triste rapaziada também tá me vindo Oi tô vindo alguém me dá isso vou pedir ajuda porque tem dois pessoas em mim eu acho eu tô subindo em cima do cara que tá o Alex aí tá Alex aí não tá o Johnny o coco em mim galera me tranquei no negócio de hilo me tranquei no negócio de hilo tudo abre o bagulho de hilo aí eu abri o quebrou tudo tá gente eu tô com sete bolinhos só não dá tem como ter como a gente tem jeito pra tudo não não só de gelo não não botou o bagulho de hilo pai pra ele né pra pessoa só pra ele vai 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 tumultivo o bolo ele vai do outro cara tá ligado galera tá frio do rápido Nossa voei sozinho e ninguém tá me cria-tune Nossa mano cuidar nossa quase que eu que a gente não é o nossa mano e alguém tem alguém que tá se encando muito da minha que eu vou eu vou te as coisas é o qual é o momento da bateria de idade e então de hoje em dia então vem 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 a raquinha que ele infeliz o nosso áudio em torno de cada hora que explodir eu não sei nem que o que que eu explodir ele vai dar um explosão ali louca cadê vou desativar aqui o dia com o ganho que eu vou só ficar de olho aqui por enquanto cadê aqui tranquilo muito bom ainda eu tenho 50 bolinhos de 40 ainda o dia ficou em mim vai 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 matando vai matando os caras que eu to estreia que o colo e o alexei ele correu ele correu 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 ai minha vida como deu um tapa aqui eu tô em cima do johnny aí eu dou você sabe onde é o banco de gelo sabe onde é o banco de gelo não é pior que eu não sei eu tô aqui embaixo tem como te coisar do eu preciso de você vai no vai no sabe o pico gelado e meu chacra natural acabou galera meu chacra natural acabou eu tô bem no pico gelado tô subindo pra te ajudar Dudu ó eu vou precisar que você drop lá me você tem lá me diz se você tem lá me lá me eu tenho mas o johnny tá aqui em cima tô te ajudando vou te ajudar vou dropar dropei 2 dropei 2 saí correndo galera a cara inteira a cara tá sempre de mim eu vi eu vi a cara tá o peguei tô com chacra natural aqui beleza meu chacra natural voltou um pouco ele se escondeu ele se escondeu ele sabe ele sabe que não que não tanca cadê ou não cadê ou não cadê ou lagou lagou não ainda não ainda de boa ainda mas não tá leg tá leg mas não travou não ah mano a garota que eu não trego aqui usa vai ele usa o que é isso aqui Dudu travei socorro voltou eu tinha travado ai isso que foi esse aqui você travou Dudu travou tá travando tem alguma coisa travando essa aqui eu vou tirar usando os caras que tão que tão coisado cadê o johnny aqui ó agora não dá não esse aqui tem cold down cold down é muito eu vou eu vou eu vou usar eu vou usar o rasengan pela primeira vez vou usar o rasengan pela primeira vez mano bora sair dessa ponte essa ponte aqui nessa torre mano nossa zé o rasengan Dudu sua vida Dudu Dudu corre pra baixo corre pra baixo aqui mano porque aqui em cima é horrível pra batalhar velho o pior o pior que não gente é horrível pra batalhar mas ajuda a gente eu atrás do johnny vai vai atrás do johnny nossa tá o time inteiro né mano vem aqui aí gabriel atrás do johnny também calma calma eu tô só chegando perto aqui e aqui vai acertei calma 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 vai atrás do johnny mano pra mim o que tu tá ligado do johnny é o Alex aí tá atrás de você eu eu tô ligando Edu prende eu se for preciso eu não posso não eu te prendo mas é porque agora não dá tem vários não relaxa relaxa tô comendo aqui mano pra poder nossa tomei o tapa aqui do coco ele me meu deus do céu velho cadê aqui esse aqui beleza eu tô comendo bolinho igual isso aqui só pra dar uma segurada vai deus deixa eu ver mano eu tenho 45 bolinhos eu tenho 2 bolinhos galera eu tenho 2 bolinhos galera eu tenho 2 bolinhos galera socorro o johnny continua ele ficou com 2 ele ficou com 2 se mais coisa velho ai gente tô com um bolinho galera tô com 1 bolinho tô com um bolinho segura segura não tem como eu vou ter 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 que correr quer que eu te trave quer que eu te trave Eu preciso que você me trave Que você me dê bolinho Tem que travar nós dois Ai, acabou o bolinho Vou morrer Vou morrer Não deu, morri Ai, meu Deus Ela vai depender você agora Cocô, oxi Vai lá, galera Vai lá, galera Vocês estão muito bem Vocês são uma ótima dupla Mano, a batalha foi incrível Vou falar pra vocês Sabe o que me ferrou, mano? Aquele bug do bolinho Bug do bolinho não, bug do bagulho É porque eu fiquei no vodka comendo bolinho, velho Eu achei que se ia ter como voltar Fiquei tentando voltar, não consegui Ah, correu o bagulho em mim O que? Ele descabou? É, eu botei, botei, botei O nó tá correndo, velho Tá carinho, tá correndo Mas, gente, é isso Esse episódio aqui de Naruto Guerra também A série vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Se quiserem mais Naruto Guerra aqui no canal Comenta aí que isso é muito importante Lembrando que vai estar saindo uma nova série aqui no canal De Steven Universo Futuro Fiquem ligados que essa série vai ser muito top Eu sei que vocês vão gostar demais E lembrando também que vai estar saindo três vídeos no canal Umas às 10h30, outras às 3h15 Outro também às 6h15 Ative também as notificações Pra você ficar por dentro desses horários Que tem vídeo pra vocês aqui no canal Todos os dias Gente, também pra vocês passarem no meu Instagram E também no meu Twitter que vai estar na descrição Entra também no meu Discord Entra lá que isso é muito importante E, gente Eu vou nessa até o próximo Até o próximo vídeo E fui! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau